Música Ministério da Educação, se itaca a classe paralelo, nebelapriense, critério. Ministério da Educação, se itaca a classe paralelo, Sira, nebeloque, se parte autoridade local, no comunidade de Sira, tamalapriense, critério. Não dificulta o Ministério da Educação a colocar, professor. O Ministério da Educação, se itaca o Ministério da Educação, se itaca a classe paralelo, nebelapriense, critério. Não é muito fácil, isso éivo, no nível de ensino secundário. Nível de ensino secundário. Ministério da Educação é pura disciplina, nós temos que ter uma classe, pura disciplina. Ele é o básico do ensino. Ministério da Educação é disciplina. Mas ministério da Educação é disciplina, a minimum de secundário da Educação é disciplina. A materiação é limita. E aí Se você cumprir a regra, eu peço. Se você cumprir regra, eu peço. Por exemplo, alunos de regra, eu peço. Eu peço a regra. Então eu peço a regra. Também a regra é o que a escola para prejudicar o que você quer. Não é a regra. Eu peço a regra.